E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar uma pintura PU. Já teve dificuldade em ver se a pintura é poliéster, é PU, é duco? Então assim, pintura duco hoje em dia raramente você vai ver, a não ser em carros originais, muito antigos. Não é o caso desse carro aqui. É um carro antigo, mas não é original. Agora, num carro mais antigo, quando é feito repintura, provavelmente é feito com a pintura PU. Até mesmo na hora da fabricação da tinta, é feito com a pintura PU. E para o polidor, que já tem conhecimento em oficina, já trabalhou em oficina, em fábrica, tem mais experiência. Eu sou dessa linha, comecei trabalhando com 13 anos em oficina de pintura e lanternagem. Mas existe pessoa que começou a aprender polir, mas não tem um conhecimento na parte de repintura, processos de repintura, o que é que tem no apitur automotivo. Então entenda uma coisa, a pintura PU, ela é uma tinta catalisada, então é como se ela fosse um exemplo bem grosso. Como se fosse base e verniz junto. Ela já é tinta, que dá tonalidade e ela já produz brilho, tá? Pintura PU. A pintura poliéster não. A base é fosca e o verniz que produz o brilho, mas o verniz é incolor. Então quando você faz o polimento no poliéster, você corta verniz. Então você não suja a boina como numa pintura PU. Porque numa pintura PU, se você pula um carro vermelho, a boina tende a ficar um pouco vermelha. Numa pintura poliéster, não, porque você está cortando um verniz incolor. Então ele só suja com o composto e com a parte incolor. Você vai ter que lavar, que ela vai sujar, mas não mostra tanto como na pintura PU, tá? E como você identifica? Obviamente com a boina você vai identificar, não vai ter jeito. Se eu for pintar uma pintura PU, poliom pintura PU vermelha, vai ficar a boina da cor do carro. Mas vamos imaginar que o cara chegou a fazer orçamento. Você quer já se preparar para isso. Não tem como eu falar aqui sobre diferença de poli PU, poli poliéster. Tem que sair para uma outra aula. No curso de polimento a gente fala sobre isso. O link está na descrição aqui embaixo. Mas você quer identificar. Pô, isso aí é pintura PU, não é? Ó, dica. Um algodão para polimento ou uma estopa. Ou uma estopa não. Ou uma estopa, obviamente. Ou uma flanelinha. Uma flanelinha de uso seu normal, sim, do dia a dia. Tá? Você vai pegar aqui, ó, um algodão. Se for algodão, ó. Você vai botar um pouquinho de composto aqui, ó. Só um pouquinho de composto. E tu vai fazer um teste. Se a pintura for PU, quando você fazer isso aqui, ó. O algodão, ele vai sair da cor da pintura. Quando você faz isso aqui, ó. Você está fazendo meio que um polimento na superfície. O algodão, ele vai sair da cor da pintura, se for PU. Se não for PU, o algodão vai sair incolor. Vai sair com cor nenhuma, porque o verniz é incolor. Ó. Mas como é uma pintura PU, quando você faz o polimento, você nivela a camada da tinta. Então, você está cortando tinta. No PU, você identifica dessa forma, beleza? Você faz isso, você vai ver, pô, ficou... Vamos supor que isso aqui fosse preto. Fez um teste. Saiu preto? É uma pintura, em tese, PU. PU ou duco? Duco é raramente onde a gente vai ver uma pintura duco, tá? Mas a PU você vê mais normal. Nos casos dos anos 90, 2000, às vezes uma repintura. Os caras usam a PU em vez de usar a poliéster. Mas, assim você identifica. E depois você cria o projeto, mas é mais para você saber mesmo. Não tem como eu falar aqui sobre qual composto que eu gosto de usar, que eu não gosto. Daí eu tenho para uma outra aula. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem um link aqui embaixo para você fazer parte do nosso curso de polimento, que ele é completo, cara. Teremos mais de 10 mil alunos já online. E você pode fazer da sua casa em mais de 100 aulas de polimento. Toda a parte teórica e a parte prática de polimento em pintura PU, o que é lixamento, onde você vai lixar, quando lixar, precisa lixar para polir. Uma parte bem completa de polimento com ânido de lã, de espuma, roto orbital, rotativa. Um curso muito completo, tenho certeza que vai ser bem legal para você. Se você está assistindo esse vídeo e for meu aluno nesse curso, você comenta aí embaixo também para mim te identificar. Beleza? Tamo junto, vamos para cima, para você ter entendido. E agora você não vai mais ter dificuldade em identificar o PU. Quando você for, pô, esse carro é PU, vou fazer um testezinho. Ah, é PU. Ah, fez o testezinho, o carro é vermelho. Não ficou assim, é a pintura poliéster com verniz. Beleza? Tamo junto, vamos para cima. É só o começo. Tchau, tchau.